Bem-vindo clumbre para pessoas apaixonadas por bons filmes. After Caes de rega Depois daquela montanha Pequena grande vida O cara perfeito Whiplash em busca de perfeição Se em retorno A vida em si Tudo é todas as coisas Rock off O grande truque Motoqueiro fantasma Naufrago Escrito nas estrelas Vando para o amor Avatar Avatar Ando Casas bruxas Obrado e atabrivi